Pois não sei, não faço ideia. Terá saído com a Lupe e com a Leonor para arrejar um bocado, não sei. Está bem. Está, está. Diz-me uma coisa depois, então. Um abraço. Tchau. Bem. Quem é que mandou tirar o quadro da Maria Luísa? Foi a Madalena? Ela caiu. Também, para o meu Deus. Estava a ver que foi a Madalena, não percebeu o que é que a está a defender. Ai, a Madalena caiu. Caiu? Sim, estava completamente bêbada. O Pepe encontrou-a aí, em cima da cómoda, a insultar a Maria Luísa. Desequilibrou-se e caiu. Ah, ok. Como é que ela está? Pobrezinha, bateu com a cabeça. Bateu com a cabeça e não quer ir ao hospital. Não quer ir ao hospital, já disse. A única coisa que eu quero é morrer, é o que eu quero. Ai, cruzes, credo, não digam uma coisa dessas. Sabes o que é morrer, sabes o que é que eu quero morrer? Porque assim pode ser que o meu marido olhe para mim, não é? Porque ele só olha para as mortas e o que ele gosta é das mortas. Adalena, já chega. Adalena, já chega. Adalena, já chega. O que é que acha, doutor Mendelsso? Acha que ela deve ir ao hospital ou não precisa? Em princípio, não. Mas convence a Vigeda. Claro que sim. Obrigado. As suas melhoras. Eu gostava de conversar com a tua mãe. Se nos deixarem a Sosa, agradeço, por favor. Para que é que eu quero conversar com a minha mãe? Desculpa. Se é para deixar pior do que ela já está, mais vale não dizer nada, não é? Menino Pipo, vamos lá deixar os paizinhos conversar à vontade. Vamos, menino, vamos. Com licença. Qual era a tua ideia, Madalena? Achas que com este tipo de espetáculo triste vais mudar alguma coisa, é isso? Senhor, quando diga-me lá uma coisa, é que é uma dúvida que eu tenho. O que é que acontece à linhagem dos Alvarenga quando uma pessoa se divorcia? Hã? Desculpa. Diga lá, o que é que acontece? Não é que eu gostava de saber? Vocês continuam assim, todos empinadinhos, como se não tivesse acontecido nada assim, a ver o chazinho com o dedo esticado, ou o dedo até deixa? Olha, eu por mim é-me completamente indiferente, porque eu até odeio chá. Eu odeio chá. Já chega, Madalena. Eu nunca gostei de chá. Já chega, Madalena. Mas agora, o que é que eu beia quando era pequena? Queres saber? Eu bebia, eu comia sopas de cavalo cansado, que é uma coisa que você nem deve saber o que é que é, não é? Porque você é uma Alvarenga super chique. E onde é que está a minha garrafa? Madalena, para com isso. Já chega. Eu fiz tudo. Eu fiz tudo para te conquistar. Eu só quero saber porquê que tu não gostas de mim. Porquê que tu não gostas de mim? Nós não vamos falar agora. Porquê que não vamos falar agora? Não estás em condições. Falamos amanhã. Para quê? Para me mandá-los embora. Vamos falar amanhã que é para me mandá-los embora, não é? Amanhã. Falamos amanhã. Sim, chefe. Vamos lá para amanhã, senhor conjo. Vamos amanhã. Vamos lá para amanhã, senhor conjo. Vamos lá para amanhã, senhor conjo.